Aê, avisa lá que o Bin Laden tá de volta, hein É, bigodinho fininho, cabelinho na régua, gostosinho azeite, chora não, bebê Que beat é esse? É it que fala, ha ha Bigodinho fininho de maloqueiro, aquele cabelo na régua de quebrada Avisa que o Bin Laden tá de volta, é nóis, depois de nóis é nóis de novo Olha esse beat parceiro De copão na mão, bailão em bailão, o moleque tumultua, muito louco embrasadão É o naipe dos menino que chama a atenção delas, é o naipe dos menino que chama a atenção delas Bigodinho fininho, cabelinho na régua, bigodinho fininho, cabelinho na régua Tá posada, tá posada, no estilo dos maloca, no estilo dos quebrada Tá pousada, tá pousada No estilo dos maloca, no estilo dos quebrada Tá pousada naquele cortar pra dentro Aquela camisa de time bolada Tá pousada, tá pousada No estilo dos maloca, no estilo dos quebrada Tá pousada, tá pousada No estilo dos maloca, no estilo dos quebrada Tá pousada, tá pousada No estilo dos maloca, no estilo dos quebrada Liga disso em mim, cabelinho na régua Gostosinho na gente, chora não, bebê Ah, 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 ah Ah, 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 ah